Seis meses depois, o senado de Helga se reúne para discutir sua decepção com a contínua resistência guerrilheira que está sendo apresentada pelas tropas da ISA, que os Helga se não conseguiram localizar e destruir. A reunião termina quando o presidente Stahl sai furioso após uma discussão acalorada com o almirante Orlok sobre a questão da sucessão de Vissari. Depois de se recusar a entregar as armas avançadas que estão sendo desenvolvidas pela Stahl Arms para os militares, Stahl organiza seu exército particular para caçar os sobreviventes da ISA. Na alienígena e perigosa Selva Kasna, Sava e Neville montaram um acampamento improvisado no qual um pequeno grupo de tropas da ISA está se escondendo. Depois de uma patrulha, escurece e o acampamento perde contato com Vekta. Seve e Corporal Kowalski se deslocam para o plinque de comunicações localizado no outro lado da selva. Lá eles descobrem que os Helga se descobriram sua posição e que seu mundo natal Vekta intermediou um acordo de paz com o alto comando Helga. A liderança da ISA então ordena que Neville se renda aos Helga para honrar os termos de paz. Perceber a rendição só leva a morte ou pior. Seve e Kowalski correm de volta ao acampamento e tentam impedir o ataque dos Helga enquanto o resto dos homens evacua. No entanto, Seve e Neville são capturados quando ficam sem munição e todos os homens restantes encontrados são executados. Se está gostando do conteúdo, deixe aqui nos comentários. Curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!